E aí, me veio essa inspiração, essa ideia de fazer um poema de tal maneira que eu pudesse divulgar essa ideia de uma forma também poética, não apenas administrativa e política. Nasceu daí, nasceu do coração. Obrigado. Obrigado a todos os presentes e sem dúvida, passo a palavra ao doutor da Universidade do Silvio Lino, professor Trissetti. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado. 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 da espelho, da torta afetada da premura materna, de vertigini mistiche, de astre acelerada com a rotação de tantos sonhos irrevidíveis. Benedettele-se-fui, consapevoli que os próprios mangios são fatos de água e legais a perda da libertad, de água que testam a solidariedade e os coltelhos com as pontas rotundadas, a música, as emoções delebidas e os espelhos que refletem em nome de brilho de existência. Benedettele-se-fui, consapevoli de sabores e de sabores, de sfudoratezze del lavoro, de Dio sotto todos os nomes nominados, fami de ocio e sensacolo, de alegria interminável, de saluto e de piacere. Fami de paz, saziata pienamente da justizia, la fama più benedetta, capace de se radicare, e la fama maledetta. Aplausos. 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 Aplausos.